Sancionado nesta quinta-feira pelo presidente Lula no Palácio do Itamaraty, o programa Mover foi criado no fim do ano passado para incentivar a indústria verde no Brasil. O programa, que substitui o antigo Rota 2030, inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação de veículos e cobra menos imposto de quem polui menos, por meio do IPI verde, um imposto sobre produtos industrializados. A iniciativa também prevê créditos financeiros para quem investir em pesquisa e produção tecnológica que contribuam para a descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões. Os incentivos serão de R$ 3,5 bilhões em 2024, R$ 3,8 bilhões em 2025, R$ 3,9 bilhões em 2026, R$ 4 bilhões em 2027 e R$ 4,1 bilhões em 2028. Totalizando R$ 19,3 bilhões em 2028. O crédito poderá ser usado pelas empresas para abater impostos federais, em contrapartida aos investimentos em pesquisa e produção. Nós temos dois desafios, melhorar investimento, aumentar investimento e aumentar produtividade. E o mover vem, presidente Lula, ao encontro desses dois objetivos, estimular investimento e estimular melhor competitividade e descarbonização. O presidente da Anfávia, que está aqui, o Márcio Lima, destacou que foi o mover que impulsionou R$ 130 bilhões de investimentos na indústria automotiva. E nós podemos incluir também mais 6% na indústria de autopeças, o que vai dar mais 8, 7 bilhões a mais de investimentos. O programa foi sancionado durante a terceira reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, órgão de assessoramento direto do presidente da República, criado em 2003 e relançado no ano passado. Com a participação de movimentos sociais e de setores como agronegócio, financeiro e tecnologia, o colegiado tem o objetivo de debater e sugerir políticas sociais para o governo. Durante o evento, também foi sancionado o projeto de lei de diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. O projeto da deputada Tabata Amaral, que cria mecanismos para a gente fazer o enfrentamento na agenda de adaptação, será fundamental, venha ao encontro do plano clima, venha ao encontro do plano de emergência climática que o senhor acaba de receber e todos nós, se Deus quiser, haveremos de sair da lógica da gestão do desastre para a gestão do risco. Quando fazemos a gestão do desastre, é o que acontece no Rio Grande do Sul. Mais de R$ 80 bilhões para ajuda humanitária e reconstrução. Quando fazemos a gestão do risco, o custo diminui incomparavelmente. Outro projeto de lei sancionado nesta quinta-feira pelo presidente Lula foi o marco regulatório do fomento à cultura. Divisor de águas para a gestão cultural, para as políticas públicas da cultura, um grande passo para garantir que o fomento tenha um acesso pleno, com um marco inclusivo, democrático para os brasileiros e brasileiras. Eu quero aproveitar e fazer um apelo que todos os empresários e empresas procurem conhecer o nosso marco regulatório, que isso vai fazer uma grande diferença para nós. Lula assinou ainda decretos, o que designa novos membros do Conselhão, a Estratégia Nacional da Economia Circular, projetos tecnológicos de alto impacto e a política nacional da primeira infância. Eu lembro que a primeira vez que nós tentamos criar esse conselho, no primeiro mandato meu, governo, houve senadores, houve deputados que acharam que eu estava querendo criar um mecanismo de fugir do debate do Congresso Nacional, o que era uma insanidade, porque o Conselho, no fundo, no fundo, era o que é hoje. É um governo que representa a sociedade civil, nas suas mais diferentes matizes, os mais diferentes pensamentos, para tentar apresentar ao governo propostas e solucionar problemas que muitas vezes o governo sozinho não tem competência.